Tá precisando fazer um upgrade no seu PC? A loja do jogador oferece ótimas peças por um preço justo. Link na descrição. Compre seu Gift Card com segurança e cashback na Rei dos Coins. A número 1 do Brasil. Link na descrição. Não acredito nisso, mano. Nossa, a minha é muito braba. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos. Vamos embora. O que é isso? Tá, 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 febo, 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 febo. Foi muito bom isso aqui. Eu entendi como que faz pra dar parry nesse ataque foda dela. Aí é osso, hein? Ah, mano... É duro, né? Você bloqueia e... Sai choque do chão. Você não pode revidar, pô. Vai! É agora! Só que tem que sair de perto que ela é bisca. O guia é do demônio. O que é isso? 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 O que é isso?